Cheguei! Fala, bom dia. Fala, se a tia não chega, hein? Nossa! Bom dia, Rômulo, Guilherme, Gabriele, Gustavo, Igor, Raikson, Ana Luíza. Bom dia, bom dia. Um beijinho importante pra vocês. Beijos e abraços. Sintam-se abraçados e beijados pela tia Flávia nesse dia. A tia tá morrendo de saudade da sala de aula cheia. De tá todo mundo junto. Não é mesmo? Olha que eu acho que esse dia tá chegando de novo, né? Então vai poder ter beijo e abraço ainda, por enquanto, né? É. Bom dia, Murilo! Bom dia, Murilo! Oi, tia, bom dia. Bom dia, João! Tia, eu já peguei o livro 3. Muito bom! Eu vi o conteúdo daquela que eu pedi. Bom dia, tia! Bom dia! Tia, eu tô até hoje tentando perder fração. Tia, tia, eu tô até hoje tentando entender fração, agora estudar matemática, é algébrica que fala? Acho que é isso. Calma, Duda, devagar. É o que que você tem dúvida? Manda, manda uma mensagenzinha pra tia, que a tia te ajuda, tá bom? Se eu batizar, se a tia tiver um tempinho, eu vou aguentar de tanta mensagem. Oi? Você não vai aguentar de tanta mensagem. Não, a tia aguenta, vai escalando devagarzinho, vai atendendo sim, tá? Quem tiver dúvida, que tivesse muita dificuldade, que não estiver entendendo mesmo, manda uma mensagem pra tia, que assim que possível a tia retorna e faz o atendimento de vocês, tá bom? Então, vamos aguardar o pessoal terminar de chegar, pra gente iniciar a aula de hoje. Bom dia, Lara, bom dia, Kelvin, Sofia. Bom dia, Lara. Bom dia, Felipe. Bom dia, tia. Bom dia, tia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, Enzo. Bom dia. Bom dia, Isabela. Isabela. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Bruna. Olha só, pessoal, a tia, pra quem chegou aí primeiro, a tia gostaria de iniciar a aula de hoje desejando o dia do estudante pra vocês, né? Nós estamos adaptados na nossa escola, que é um ambiente que a gente gosta muito, mas a gente continua aí, né, vocês, seguindo essa missão de estudante, tentando dar conta de tudo isso de maneira diferente do que a gente... Bom dia, sempre teve hábito, né? Longe dos amigos, longe dos professores, do ambiente escolar, mas continuam ali, seguindo a missão de vocês, né? E a tia acredita que ninguém tava preparado, mas a gente foi se adaptando e estamos tentando fazer isso da melhor forma possível. Então, a tia gostaria de deixar aqui um mega beijo pra vocês, um abraço, sintam-se todos abraçados e beijados pela tia nesse dia especial, né? Que se comemora o dia do estudante e a tia deseja que vocês tenham um dia lindo e estudem bastante nesse dia, porque nós estamos na semana de prova, né? Tem prova de matemática, tem mais um monte de prova por aí. Então, ó, um super beijo, um super abraço pra vocês e, em breve, breve, com certeza, nós estaremos de volta às nossas atividades e na nossa escola. Beijo, beijo. Vamos lá? Vai ter educação física, professora. Oi? Vai ter educação física. A disciplina de educação física, provavelmente. Agora, como será a disciplina de educação física, tá bom? Pode, pode, pode. Olha só, nós vamos finalizar hoje o nosso podcast, porque a semana que vem nós já vamos trabalhar com o livro 3, tá bom? Então, pra finalizar, nós vamos revisar, tá? Um pouquinho de porcentagem e radiciação e potenciação. Agora, envolvendo os números decimais, né? Tanto porcentagem como números decimais fracionais, a gente já vem estudando desde o ano passado. O que nós estamos estudando é o grupo, é o conjunto numérico que esses números agora pertencem, que é o conjunto dos números racionais. Ok? Então, vamos lá. A tia vai desligar a câmera dela, né? Porque vocês já sabem, a tia já conversou com vocês, pra travar menos aqui. Aí a tia pede que vocês silenciem também o microfone, porque ajuda aí, ajuda, né? A não tá travando demais. Vamos lá? Então, ó, página 73. Revisitando a porcentagem. Então, nós vamos lá. O que é porcentagem? Quem sabe dizer pra mim? Quem lembra um conceito? Quando a gente fala de porcentagem... É um número dividido por 100. Muito bem, é uma quantia, um valor, né? Sempre dividido. Quando a gente faz a referência porcentagem, nós estamos falando de um número por 100. Certo? Então, é... Oi? Então, olha só. Nós temos o nosso livro didático, uma representação, um problema, né? Uma situação em que, aonde a gente encontra muito porcentagem, a gente geralmente vê, são situações do nosso dia a dia. Aí, aqui tem uma situação falando de uma compra, né? Numa loja, que anuncia o produto com 20% de desconto. Ou seja, ó, aqui até o exemplo vem falando dos 100 reais, né? Que é a quantidade por 100. A cada 100 reais, a pessoa vai ganhar 20 reais de desconto no pagamento, né? Ou seja, 100%, se tirar 20, ela só vai pagar 80% do produto, né? Naquele valor original que se tem lá na loja. Então, nós vamos ver aqui a situação... Deixa eu arrastar vocês aqui. Que nós... Qual é a representação do cálculo dos números decimais? Como que a gente vai trabalhar esse cálculo? Olha, tia, eu sei que o cálculozinho com esse símbolozinho de porcentagem, a minha calculadora traz. Mas nós vamos saber como é que a gente faz esse cálculo envolvendo a porcentagem. A gente já viu o ano passado. Ó, a fração. A fração não representa a divisão por 100, que o João acabou de falar. Então, ó, 20% é 20 dividido por 100. Então, o valor aqui, ó, do tênis, né? Que custa 300 reais. Então, qual é o desconto que a pessoa vai receber se comprar esse tênis no valor de 300 reais? Então, ela vai ganhar 20% de desconto em cima de 300, né? Como que a gente vai fazer essa conta? Quando nós temos aqui as frações, ó, nós vimos isso a semana passada. A gente multiplica 300 vezes 20 e divide por 100. Tia, não fiz assim, olha. Sabe o que eu fiz? 300 eu peguei e dividi logo por 100. Pra eu trabalhar com uma multiplicação menor. Então, eu cortei esses dois zeros daqui com esses daqui. Aí, eu fiquei com 3, tia. 3 dividido por 1, 3 vezes 20, 60. Ok? Tá bom? Então, ó, a fração a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, que aqui é o 1, né? E depois a gente divide o numerador com o denominador. Lembrando que quando a gente tem essa questão, né, dos zeros, isso facilita o nosso cálculo que a gente pode eliminar. Mas, olha só, eu só posso eliminar. Eu tenho dois zeros aqui, esses dois zeros aqui. A mesma quantidade no numerador deve ter no denominador, pra que a gente possa cortar. Certo? Ah, tia, não vou trabalhar com fração, vou trabalhar com o número decimal. 20 por cento é 20 por 100. Ou é 20 centésimos, né? Ó, primeira casa décimo, segunda centésimo. Ou seja, 0,20 vezes 300, que é igual a 600. A 60, desculpa, tá, pessoal? Ah, tia, eu cortei aqui, eu não escrevi esse zero. Botei dois décimos, porque se eu cortar aqui com aqui, ó, dá dois décimos. Esse zero vai fazer diferença, né? Então, pra determinar o valor que eu paguei, aqui nós calculamos 20% de desconto. Ele deixou de pagar, ele teve o desconto de 60 reais no valor do tênis, né? Mas qual foi o valor que ele pagou nesse tênis? Ele pagou 240 reais, porque valia 300, ele ganhou 60 reais de desconto, 240 reais custou o tênis. Isso porque nós calculamos o desconto. Qual será o valor pago, é a pergunta. Então, eu calculei 60 reais de desconto, então eu pego 300, tiro 60, 240 reais. O preço do tênis com o desconto. Se o problema estivesse perguntando qual o valor do desconto, a gente calcularia só os 60 reais. Quem sabe dizer pra tia uma outra forma de calcular o preço que ele pagou pelo tênis com o desconto, sem calcular esse 20% de desconto. Como seria? Ana Luíza, João, quem vai falar? João. Fala, Ana. Eu acho que você pega o 0,20 da parte decimal e multiplica por 10. Daí você pega e divide esse número. Mas aí nós estamos calculando 20%, João. A tia quer saber um outro cálculo usando uma outra porcentagem que a gente calcularia sem trabalhar o desconto. Como que a gente poderia fazer? Ana, fala pra tia. Era isso que o João falou, que você iria falar? Não, é pra fazer aquilo, porque, tipo, se você... Já que era a cada 100 reais, 20 reais de desconto, você pegaria os 20 reais de cada 100, juntaria e tiraria daquele 300, entendeu? Muito bem, é uma outra forma. Você pegaria a cada 100 reais, 20, 20, mais 20, mais 20, daria 60. Alguém mais consegue dizer pra tia como é que resolveria essa situação pra saber quantos reais custaria o tênis depois desse desconto? Tia, mas, tipo, se você fizer 20 dividido por 100, vezes o 300. 20? Mas é essa conta aqui, ó. Ó, 20 dividido por 100, vezes o 300. É uma conta que já tem aqui. A tia tá perguntando se tem uma outra forma, se vocês conseguem imaginar um outro cálculo sem usar o 20%. Ninguém... Todos fariam da mesma forma com que o problema tá falando? Ninguém consegue aí imaginar que tipo de cálculo que a gente poderia... Qual outro cálculo que poderia... Pra calcular essa... Esse valor do tênis com o desconto? 100 dividido por 3, vezes 20? Como? 100 dividido por 3? 100 dividido por 300. Quer dizer... Não, não. Esquece o 20. Olha só. 100% do tênis. 300 reais. Se vai pagar 20%, se vai ganhar 20% de desconto, que vai deixar de pagar 20% do tênis, quanto que ele vai pagar? Do tênis. 80%. 80%. Quem falou? Eu. Eu? João. João. Qual? 80%. E será que se eu calculasse ali 300 vezes 80%, a minha conta não daria certo? Vezes? Eu achei muito. Daria 240. Quem falou? Você falou 80 vezes 300? 300 vezes 80%. Daria 240. 240 reais. E é esse o preço que nós acabamos de calcular do tênis? Sim. Muito bom. Quem foi que falou eu? Foi Ana? Eu calculei. Então, olha só, pessoal. Se eu ganhei 20% de desconto do tênis, eu paguei só 80% do valor do tênis. Então, eu posso calcular. É como se juntasse esses 80% três vezes, daria o valor. É, porque, olha só, na verdade, quando a gente pega 20%, se a gente pegar 100, 100, e dividir por 20, quanto que dá? Dá 5. Então, cada uma dessas partes dá quanto? Dá 60. Então, eu pego 4 partes de 60, que é 20 mais 20 mais 20 mais 20, isso aí. É isso que você quis dizer? É como se a gente pegasse e juntasse, realmente, 4 partes de 60. Mas aí, olha só, se eu calculo, se o problema está pedindo, está aqui, qual será o valor pago? Eu sei que eu vou pagar, olha aqui, 80% do valor do tênis. Só 80%. Então, eu posso lançar logo 300 vezes 80%, que dá 240. Porque dessa forma aqui, que nós fizemos, nós tivemos que fazer dois cálculos. primeiro nós pegamos 20%, que eu encontrei, é 60, e aí eu vim, 300 reais, tira 60 reais de desconto, vai dar 240. Agora, se eu quiser jogar os 80% direto, é só ao invés de usar 20 aqui, usar 80. 80 vezes 300, dividido por 100, que eu já encontro direto o valor. Tia. Tia. Oi? Fala primeiro, porque você contou comigo. Como? Pode falar. Fala. Hein? Você pode pegar o 300 e dividir por 100 e vezes 80? 300 dividido por 100. Por 100. Aí você vai pegar como se fosse 1%, né? Cada parte dessa, quando você faz essa divisão, corresponde a 1%. Aí você vai multiplicar por? João? 80. 80? Sim. Pode ser. Porém, quando você faz essa divisão ali de 300 em 100 partes iguais, você vai encontrar 3. 3 corresponde a 1%. Então, aí você vai trabalhar as porcentagens que você quer, né? Tia. Qualquer valor. Oi? Tia, você acredita que eu esqueci como é que faz multiplicação com as frações? Eu estava escutando você falar e eu não estava entendendo. Ai, meu Deus. Senão... A multiplicação não é você... É igual o numerador, multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador? Isso. A multiplicação entre frações, ela é bem simples. Por quê? Porque você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. No nosso caso aqui... Tem uma reta. É, ó, 220 vezes 300. Aqui, como se tivesse uma divisão e o numerador fosse 1. 100 vezes 1. Então, na multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Certo? Lembrou, Gustavo? Uhum. Então, aí nós temos mais uma situação aqui, ali, quando nós trabalhamos 300, é um número mais fácil. Agora, ó, nós temos aqui, ó, o valor, né? Ó, na compra de bens, como automóvel, né? De valor alto, é comum as pessoas recorrerem ao financiamento. Né? Um tipo de financiamento é de 60 parcelas ou mais. para evitar, né? A falta do pagamento, que é o que é chamado de inadimplência, eles têm um agente financeiro que exige um valor de 30%, como se a parcela não fosse, não pudesse ser maior do que 30% sobre o rendimento, sobre o que o cliente recebe. né? Sobre o salário do cliente. Então, o salário da pessoa é de 4.357 reais e ela quer financiar um automóvel. Não pode comprometer esse financiamento mais de 30% do que ela recebe. Ou seja, não pode comprometer 30% do valor do salário dela, que é de 4.357. Então, ó, nós vamos calcular qual é o valor que essa pessoa pode chegar ao máximo que ela pode assumir, né? Nessa prestação. Então, ó, 4.357 vezes 30%. Nós trabalhamos na semana passada a multiplicação dos números decimais. Quando a gente tem essa casa de zero aqui, a gente só escreve ela no final, nós vamos ficar com a multiplicação de dois números com uma casa decimal somente, né? Aqui nós temos duas por causa do zero. Aí faz a multiplicação, nós vamos chegar, ó, 30% de 4.357, 1.307 e 10. Então, aqui a apresentação, né, da porcentagem, ó, a forma percentual, a forma fracionária com o denominador 100, porque porcentagem é uma quantia por 100 e a forma decimal. Certo? Dúvidas? Tem a tarefa que vocês irão fazer. Aqui. Vamos falar da potenciação e da radiciação. Quem lembra da potenciação e da radiciação de frações, pessoal? Eu lembro. Então, eu estava aqui, mas eu estudei. Isso aí. quando a gente fala na potenciação e na radiciação envolvendo os números racionais, em especial os números decimais, né, nós vamos voltar algumas regras da potenciação, né? O que é a potenciação? É a multiplicação do mesmo fator indicado pelo expoente. Então, aqui a nossa base é um número decimal, né? Aqui nós estamos calculando o volume do aquário. Então, a gente sabe que o volume é a... O volume é dado através das três dimensões que nós temos do aquário, que é altura, largura e comprimento. Então, ó, esse aquário tem uma forma cúbica, né? Então, por isso que a gente pode representar através de uma potência, ou seja, as três medidas são iguais, as três dimensões são iguais, e nós estamos trabalhando com o número 0,5. Se eu tenho a multiplicação três vezes de um número decimal, eu tenho uma casa decimal aqui, duas, três casas decimais. Então, o meu resultado, né? Quando eu calcular essa potência, esse resultado vai ter três casas decimais. Tá aqui, ó. Então, a Tia ensinou pra vocês, ela lembra que ela fazia no quadro assim, escrevia vírgula, aí a gente vem aqui, ó, uma casa decimal, duas casas, três casas decimais. Aí depois a gente fazia o quê? Cinco vezes cinco vinte e cinco vezes cinco cento e vinte e cinco. Então, eu vou pegar e vou escrever cento e vinte e cinco. Estão aqui as três casas decimais. Tá? Então, o volume de zero vírgula cento e vinte e cinco metros cúbicos. Certo? Certo. Ah, Tia, vamos trabalhar transformando aqui na forma de fração. Se nós trabalharmos qualquer multiplicação, né, potenciação na forma de fração, a gente vai elevar o numerador e o denominador e vai fazer a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. igual tá acontecendo aqui na nossa radiciação, ó. Não foi utilizada a radiciação do número decimal, foi transformada em quê? Numa fração que vai dar a mesma, né, não vai mudar a nossa resposta, não vai mudar o nosso cálculo. Raiz de vinte e cinco dá cinco. Raiz de cem dá dez. E cinco dividido por dez dá cinco décimos, ou seja, meio quilômetro. Tia, se eu encontrar aqui a raiz de zero vírgula vinte e cinco, como que é mesmo que a gente faz? Eu tenho duas casas decimais dividido pelo índice dois, o meu resultado terá uma casa decimal. Tá? É a divisão. Uma, duas. Depois da vírgula, duas casas decimais. Índice dois, que ele não aparece, né, aqui, que a gente já sabe que a radiciação, quando ela é quadrada, o índice não é escrito. Então, eu pego duas casas decimais dividido pelo índice dois, dois dividido por dois dá um. Então, eu vou ficar aqui com uma casa decimal. Ou seja, eu multipliquei, ó, o número duas vezes, eu tenho duas casas decimais. Certo? Aí tem aqui, ó, olha aqui que a tia falou sobre a potenciação da fração. Sete ao quadrado, quarenta e nove. Dez ao quadrado, cem. Raiz da fração, ó, o índice aqui, ó, o radicando, ele está no numerador e no denominador. Então, raiz de quarenta e nove, sete. Raiz de cem, dez. Então, eu vou encontrar a raiz do numerador e do denominador. Mas, observem bem aqui, ó, o símbolo nosso da raiz, ele está pegando o numerador e o denominador. Se ele estivesse só aqui no cem, o que que ia acontecer? Eu ia procurar o só, o do cem? Só o cem. Está vendo que aqui, ó, a gente escreveu ele no quarenta e nove e no cem. Então, eu encontro do quarenta e nove e do cem, porque aqui ele está pegando toda a fração. Então, está indicando que a radiciação é da fração. Mas, pode acontecer situação que ele vai estar somente sobre o numerador ou somente sobre o denominador, tá? Não é o nosso caso aqui, tá? Mas, a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Então, ó, raiz do numerador, raiz do denominador. assim como a potência aqui é do numerador e também do denominador. Ok, ok, ok? Ok, ok, ok. Alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa, colocar, perguntar? Em sétimo ano? Ficou bem claro. É? Todo mundo entendeu? Duda, que falou que estava com dificuldades ainda de trabalhar os números fracionários, tem dúvida em relação à potenciação, radiciação? Isso, daí ainda bem que eu nunca tive dúvida, eu sempre entendi. É? Então, alguém tem alguma dúvida, galerinha, que gostaria de perguntar, te falar? Não? Então, ó, a gente fechou ali todos os conteúdos, agora é só finalizar as atividades. Qualquer dúvida, a gente esclarece na aula de amanhã. A gente vai fazer na aula de amanhã uma revisão bem rápida sobre o assunto que vai ser abordado na nossa avaliação quinta. Que é ângulos e triângulos a avaliação da planta? Isso, isso, ângulos e triângulos. Tá? E aí, vocês, se vocês conseguirem hoje, né, já dar uma olhada, anotem o que vocês têm dúvida, porque a aula amanhã vai ser por conta de vocês. Eu vou responder as dúvidas de vocês na aula de amanhã. tá? Então, se organizem, anotem aí as dúvidas. Se não tiver dúvida nenhuma em relação ao conteúdo da nossa avaliação, que tiver dúvida nesse último capítulo aqui pra gente encerrar o livro, anotem também e a tia vai querer ouvir as dúvidas de vocês. Tá bom? Tudo certo? Ok. Alguma dúvida mais? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Mas tinha que surgir alguma dúvida de fazer atividade e te manda mensagem. Muito bem. Você e qualquer outro mais que tenha dúvida e que quiser mandar uma mensagem é que a tia tá aqui à disposição de vocês. Pode ser que na hora a tia não consiga responder, mas assim que ela conseguir, ela vai atender vocês. Certo? Melhor a gente resolver entender tudo, né? Fazer as coisas com mais clareza agora. Beijos, beijos, beijos. Um bom dia do estudante pra vocês. tchau, tchau, galera. Até amanhã. Beijo. Tchau. 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 Obrigada. 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 Tô, turma. Você tá na sala de aula. Pode crer. Olé, eu vou compartilhar a tela. Fica olhando. Vou tá, já compartilhei. Peraí, ô. Sai daí, rapidão. Eu vou fazer um negócio. Sai daí, rapidão. Calma aí. Calma aí. Ah, eu ia entrar no free fight pra desdumar. Aí, pronto, velho. É fácil, é só ir agora. Agora é só jogar no free fight. Agora eu vou dormir, isso sim, mano. Foi bom, já. Ah, eu ia mostrar. O Duda... O Duda meteu o pé. Sai daí, tirou o compartilhamento de tela. Eu já tirei. E aí, eu vou te 1780. Eu vou te dar.